E o seu pecado Jesus perdoa E quem que é? É o meu filho, qual o seu nome? Tel Tel? Qual o seu nome todo? Tel no Rio de Janeiro É a cara do pai, né gente? É a cara do pai, eu tenho que ficar no sol assim pra ficar com o olho Entendeu? Azul, azul É a mesma coisa É, não dá, não deu É a cara da mãe, né? Uma benção de Deus Esse é o Tel, o Novarini Esse é o mais novo? Esse é o mais novo, tem 5 anos, vai fazer 6 agora em setembro Tem mais um, quantos anos? Tem mais um Hugo de 8 anos, que é o reservado E a fábrica parou já? Uma menininha agora? Deixa pra vocês, já tem a fila, a gente brinca, eles brincam com ela, tá tranquilo Vou trazer a Bela aqui, né? É, a gente brinca com a Bela, tá ótimo Tá ótimo, maravilhoso Você quer mais, né? Eu quero Mais um Na verdade, eu queria já, né, Bela, já tava bom, mas meu marido Mas é sempre assim, a gente pensa que vai parar, para em dois, né, galera? Homem quer sempre um time de futebol, não adianta Não, eu só queria, só quero dois Só quero dois É o que Deus quer pra mim Ah, então tá, então tá ótimo Seu novo CD Sucesso, gente, olha que coisa linda Não vou desistir Posso abrir? Pode, deve, deve, deve Ah, é um top, é um top model Meu Deus Meu Deus É, conta um pouquinho pra gente desse novo trabalho Olha, esse trabalho tá maravilhoso É, não vou desistir, uma canção composta pelo querido Anderson Freire Ah, tem participação especial do Anderson Freire cantando comigo Riozinho Como Riozinho vou avançando em meio ao mar No mundo de águas salgadas Água doce fluirá Mesmo eu sendo tão pequeno Tenho um potencial És a fonte que me lança Força sobrenatural É por aí É por aí, quase isso Eu quase que aprendi, viu É por aí Tem Riozinho Tem também a Marina de Oliveira Do ano de 92 Do ano de 92 Marina de Oliveira cantando comigo Deus sabe Nossa, é lindo demais E são 11 canções E eu digo que é um dos CDs assim Que eu mais participei da minha carreira Aonde eu fiquei mais no estúdio Porque eu não gosto que dentro do estúdio Eu me sinto muito preso, sabe Meio passarinho, preso ali Eu não gosto muito disso Gosto que assim, meio ar livre Conversar, rir, brincar E dessa vez eu interagi mais E tá um CD mais participativo E mais a sua cara Vamos dizer assim É, a minha cara Os outros também tem a minha cara O seu gosto Também, também Muito, muito Os outros também tem a minha cara Tem o meu gosto também Mas esse tá mais Tá um toque especial É, tem muito a minha cara Tem muito, tem muito Show Esse é meu? Fica à vontade Esse é meu Esse é de todos, de todos mais Adoro William, muito obrigada Eu que agradeço Olha, eu te amo Você é um amigo querido Uma pessoa especial E eu amei ter vindo aqui na sua casa Obrigada E já estou me convidando Para o próximo convite Não, com certeza Com certeza E se você não me convidar Para as suas futuras festas Eu vou ficar sabendo Porque eu te sigo na gente Não, não, não Fica à vontade E vou ficar Essa semana agora já tem festa Você já é convidada Ah, obrigada Fica à vontade É uma festa surpresa Que nós vamos fazer Para uma prima nossa E você já A Vivian nem sabe Eu que vou fazer aqui em casa Então já estou convidada A minha esposa não sabe Mas eu vou fazer Ah, show de volta Então já sou a primeira convidada Com certeza Primeira convidada no ar Amo Clara Parabéns para os seus 15 anos 15 anos a Clara Ah, 15 anos É surpresa Ela não sabe Parabéns Clarinha Parabéns para você Obrigado Por esses anos, né De tantos sucessos Debaixo da presença do Senhor Amém Sendo esse homem querido Um homem de Deus Por onde você passa Você leva esse carisma Né Que às vezes as pessoas Podem perguntar O que ele tem de diferente É a presença do Senhor Agora é Deus Amém Amém É esse teu jeito especial de ser Amém É a presença do Senhor Na sua vida Que você continue sendo assim Nós te amamos Te admiramos Obrigada E que você continue sendo Dessa pessoa especial Esse homem de Deus Que Deus continue te abençoando Por onde você passa Amém Palavras bonitas Essa que eu estou assim Meio constrangido De até mesmo agradecer Mas eu tenho que agradecer a Deus É claro Por vocês que estão aqui Agradecer a Deus Por todos os benefícios Que ele tem feito a mim A vocês e tudo mais E dizer que vocês moram No meu coração Sempre que quiserem Fiquem à vontade As portas estão abertas Para vocês, viu Muito obrigado pelo carinho Por essa produção linda E abençoada E dizer que Sou de vocês Beijo 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 Pode fumar na piscina agora? Fica à vontade Para fechar o programa Vamos Já que a gente riu tanto Se a água não estivesse tão gelada Eu juro que eu pulava Mas deve estar gelada Gente, a gente riu o programa todo Foi uma delícia Muito obrigada Gente Um beijo grande Espero que vocês tenham gostado E até o próximo programa Tudo mais Beijo Tchau, tchau Alô Belém do Pará Um beijo Beijo para o Valdete E todas as minhas punhadas O que? Esse Valdete Vamos na Valdete nada Ela quer mandar um beijo para o Valdete Não, não Não quero não Que que Alô galera de Belém Um beijo para todos De Belém do Pará Viu o coração Viu o coração Viu o coração Gente Ok Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais 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 Mais